Entre as prateleiras vazias das lojas, os venezuelanos têm mais dúvidas do que certezas de que o plano econômico do presidente Nicolás Maduro pode tirar o país do colapso. Produtos básicos como carne, frango, ovos e farinha de milho desapareceram dos pontos de venda depois que o governo fixou os preços em uma fórmula já testada com o mesmo resultado. Os comerciantes tentam descobrir como vão assumir o aumento de 3.400% no salário mínimo ordenado por Maduro. O governo também emitiu novas cédulas, que também estão escassas, que subtraem cinco zeros do Bolívar, destruído pela inflação projetada pelo FMI, em 1 milhão por cento para 2018. Sinto que foi como ficar para trás em tudo que nós tivemos um pouco de avanço, porque antes as coisas estavam mais caras, mas dava para conseguir. Em vez disso, agora tudo está caro e não se consegue, porque as coisas já começam a desaparecer para que possam vendê-las ao preço que puseram. A crise causou a maior migração na América Latina em anos, com milhares de venezuelanos fugindo para o exterior. Mas o governo insiste que, desta vez, suas reformas serão bem-sucedidas, atribui a migração a uma campanha da direita e garante que todos os venezuelanos retornarão. Legenda Adriana Zanotto